No dia 13 de maio de 1917, três pastorinhos tiveram visões de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Fátima, em Portugal, dando início a uma devoção que este ano celebra seu centenário. Em nossa arquidiocese, as comemorações vão acontecer aqui, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, com novenas, padres e bispos convidados, e a grande celebração, no dia 13 de maio, aqui na Praça do Avião, com o nosso ex-bispo Dom Austin Cruz. Confira toda a programação, na edição deste domingo, do Jornal Encontro Semanal.